Oi galera, estamos aqui na concentração Comédia de Natal Me dá uma veste nova Em um belo peitoral E um bezerro melhor que existe no curral A vaca quando dá fria O vaqueiro permanece Selando pelo bezerro Até quando ele cresce E tem patrão que não paga O que o vaqueiro merece Vaqueiro merece tudo Quanto o patrão pode dar Um cavalo com de cela Arriado pra montar Uma casa na fazenda E um carro pra passear Vaqueiro merece amor Cavalo, gado e corrida Gado merece vaqueiro E sombra, sonha e bebida E a mulher merece tudo Enquanto é bom na sua vida Se um dia faltar Se um dia faltar vaqueiro É meu desgosto profundo Se um dia falta o gado Eu descanso no segundo Se faltar mulher bonita Deus pode acabar o mundo Tem quatro coisas no mundo Que o homem dá valor É o som de uma viola Um baião de um cantador É uma morena bonita E um cavalo corredor Tem quatro coisas no mundo Que me faz a confusão É uma casa gotejando É um menino chorão É uma mulher ciumenta E um cavalo topão